Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós começamos o primeiro vídeo da nossa série especial de 1 milhão de inscritos. Eu tava aqui pensando, remoendo o que eu vou fazer de especial de 1 milhão de inscritos. E aí me veio na cabeça, eu falei, quer saber, eu não vou fazer um vídeo, eu vou fazer vários. Então hoje começa o nosso primeiro dessa série especial. E uma coisa que eu tô devendo pra vocês há muito tempo, que eu já citei aqui nesse canal. Nós vamos atirar de 4.60 Wetterby. Esse aqui é o calibre mais forte permitido pra civil no Brasil. Aqui é proibido o .50 pra civil. É mais forte do que aquele 416 que eu atirei lá no canal de tiro. Lembra que quase deslocou meu ombro? Coloca aí uma soquinha, editor. Essa aqui é coisa de burro, hein? Nossa senhora! Que tranco do caralho, maluco! Caso você não saiba e não tenha visto, esse vídeo tá no meu canal só de tiro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você que gosta dos vídeos, vale a pena conferir. E hoje não tem melancia, não tem caderno, não tem nada daquelas coisinhas no tela. Vou mostrar pra vocês o que que a gente vai atirar com isso aqui, ó. Vem cá! Tem esse teste de concreto aqui. Tem três cilindros desse. Um pedaço de parede pra gente ver o que acontece. Essa pedra aqui de paralelepípedo. E o final, esse aqui eu trouxe. Olha o tamanho dessa viga aqui. Esse aqui a gente vai fazer um teste de final só pra sentir. Ninguém nunca atirou em algo parecido com isso pra ter uma noção. Tem essa lata aqui de tinta que a gente vai encher de água. Então, só pra vocês sentirem agora no começo, a gente vai dar um tiro de trinta e oito nesse bloco aqui. Olha a diferença do tamanho do três oitão e do quatro meia zero. Aqui tá o bicho. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Nossa, que rifle bonito. Olha isso. Olha o tamanho do ferrolho aqui, ó. Pra aguentar a pancada. O coice de mula. Então, vamos começar. Posicionei nosso blocão aqui. Ó, então pra começar, vamos dar um disparo de trinta e oito. É três oitinho ou três oitão? Três oitinho. Nesse caso, virou três oitinho, né? Fez uma marquinha só. Vamos olhar ali, ó. Só tirou um pouco aqui, ó, da Alaska, olha. Não penetrou um milímetro aqui no concreto. Agora, vamos posicionar isso bem mais longe ali, a vinte e cinco metros. E vamos ver o que o quatro meia zero faz com isso aqui. Nossa, terra ofegante aqui de carregar essa viga de baixo. Posicionados vinte e cinco metros de distância. Vamos lá, chegou a hora, hein? Olha o peso do dedo aqui. Pra apoiar bem, que eu não quero perder o ombro. Tá aqui, pai. Boa, hein? É indigno. Cacete. Tem uma câmera ali, tá filmando um tranco aqui. Olha, 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 olha. Pô, olha, a fumaça tá chegando aqui, ó. Cadê o bloco? Pulverizou. Caramba. Meu, vocês viram que o trinta e oito não lascou o negócio, né? Olha isso. Se bobear, leva dois desse. Olha só, isso aqui é concreto com pedra. Denso pra caramba. Vamos assistir ali na super câmera lenta. Assisti aqui na super câmera lenta. Ficou muito legal. Pegou um pouco baixo. E eu reparei também que quando eu dou o disparo, dá pra ver que o tripé, ele começa a mexer. Eu não sei se é o som, a vibração, mas alguma coisa. Não tinha ninguém manuseando o tripé. Dá pra ver que ele treme. E, meu, deu pra ver que se acertar no meio ali, vai pulverizar aquela parte que ficou inteira. É porque pegou na base. Então, vamos dar mais um. Agora acertar bem no meio pra ver o que vai acontecer. Travando no clube de tiro, nesse solzão. Nada como um belo Bang pra dar aquela refrescada. Bang é a nossa patrocinadora oficial aqui do canal. Essa marca de bebidas energéticas americanas. E além de não ter açúcar, não ter carboidrato, não ter caloria, não ter corante. É bom pra caramba. Lembrando que com esse meu código de desconto, você tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. E de volta pro vídeo. Ó, pra ir alternando um pouco, agora a gente vai atirar nesse paralelipípedo aqui. Antes do próximo cilindro de concreto. Ah, deve ter uns 12 quilos. Segundo tiro. A pedra aí é bem mais dura que o concreto. Se o 38 fez aquilo no concreto, nessa aí não faz nem marca. Agora eu vou acertar bem no meio, hein? Acho que agora foi bem no meio, hein? Agora eu prestei atenção no deslocamento de ar. Meu cabelo até deve ir pra cima, assim, ó, se filmar. Vamos olhar ali o que sobrou. E já levar a próxima. Olha. Eu usei essa pedra aqui pra quebrar. Tinha um monte de concreto aqui em volta disso. Se eu peguei essa pedra, taquei aqui, ó, quebrou na hora. Não fez nem uma marquinha nela. Vamos ver se a gente repara ali na câmera lenta. Se o projétil ainda sai do outro lado. Ó, tem uma coisa aqui que acertou, ó. Deve ter sido do primeiro disparo. Tá alinhadinho. Assisti aqui na câmera lenta. Que pancada, hein? Deu pra ver até a faísca que faz ali no frame do momento do impacto. E olha só isso que louco, ó. A gente conseguiu remontar aqui a pedra. Olha só que animal. E não atravessa, hein? Pancada é forte, arrebenta ela inteira. Mas dá pra ver, ó, que não atravessou. Ela reteu bem. Mas a pulverizada ali no primeiro impacto na câmera lenta é muito louco, né? A nuvem que faz desses estilhacinhos menores aqui, ó. De chumbo com pedra. Bom, vamos pro nosso próximo. Agora eu peguei confiança. Primeiro disparo. Confesso que eu tava com medo do tranco desse negócio. Próximo disparo. Vou ser o que vou efetuar. Vou ficar aqui na câmera pra gente pegar um ângulo diferente. Nossa, é surreal a energia disso aí. Nossa senhora, agora eu consegui prestar atenção no deslocamento de ar que dá aqui, ó. No rosto, você sente no braço, em todo lugar. Impressionante. Vocês não têm noção. Eu acho que não dá pra ter a menor noção, através da lente da câmera, o que é isso aqui. Todo mundo sente a energia do deslocamento ali de ar. Nossa, dessa vez, acho que o maior pedaço foi esse. Pegou bem no meio. Caramba. Sensacional. Agora sim, converizou aquele concreto. O pessoal tá jogando os tiros agora, né? Tem que ter um equilíbrio também. Não dá pra gente usar o stand aqui. E o próximo, o que a gente vai fazer? Eu tive uma ideia. Eu trouxe essa lata aqui pra encher com água. A minha ideia era colocar essa lata com água na frente e esse bloco atrás. Pra, tipo, arrebentar a lata. Faz um efeito visual. Eu já tirei com um calibre bem forte numa dessas. Já dá um... Muito louco. Mas aí sugeriram... Pra olhar o negócio com que eu atravessar o concreto e ainda arrebentar a lata. Vai ficar bem legal. E pra utilizar, um pedaço de parede pra simular se alguém, literalmente, desse um tiro na parede da sua casa. Com isso aí, o que será que aconteceria? Posicionei lá do jeito que eu falei. Levantou o cabelo aí. Viu, né? Caiu pedra? Certo, cê tá o telhado aqui. Cê caiu na minha também. Vem para aquecida. Se liga, ó, como já era de se esperar. Vindo a travessa, ó, só. Os fragmentos amassam aqui a lata. Pode até na última cena colocar a lata na frente. Dá uma sapecada naquele pedaço de parede lá. Só pra vocês verem o efeito visual na água. Que fica muito legal. Bom, não poderia deixar vocês sem o efeito visual da lata de tinta com água estourando. Mesmo aberta assim, cês vão ver o que acontece. Pedaço de parede aqui no fundo. Vamos lá. Penúltimo disparo. Depois a gente vai dar nesse aqui. Que eu acho que arrebenta ainda. Mais um. Poderia ficar aqui o dia inteiro. Tá chovendo até agora. Eu dei um pouco pra direita, que ela tava meio torta. Nossa. Olha isso, como abriu. Aqui é a saída, né? Aqui é a entrada. Ah, não. Aqui é a saída, ó. Pra ver o fiapinho pra fora. E olha só. Ainda arregaçou a parede aqui. Eu já vou levantar aqui pro gran finale. Nossa viga de uns 40 quilos, nosso apoio. Pra finalizar, vamos dar um tiro nela também. Ver se é capaz de arrebentar. Olha isso. Concreto puro, com ferro, um palmo de diâmetro. Nossa. Não pulverizou igual àqueles blocos, mas quebrou tudo. Nossa. O negócio tinha um palmo de diâmetro. Não pulverizou igual à outra, mas olha. Essa aqui tava muito pesada. Dava uns 3 do peso daqueles cilindros. Ele parece uma liga de concreto até mais fraca, que era muito maior. É, mais farelento esse aqui, ó. Bom, rapaziada. Esse foi o calibre mais forte que a gente tem disponível pra se ver aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Coloca aqui e dê nos comentários pra gente seguir com os nossos especiais de um milhão. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.